Bem-vindo ao canal Mengão em 60 segundos, aqui você não perde nenhuma notícia sobre o mais querido. O Flamengo confirma acerto de pré-contrato com o jogador dos hermanos, com vínculo até 2027. Já vamos deixando também os créditos da reportagem para o Globo Esporte. Os dirigentes do Flamengo Marcos Brás e Bruno Spindel, estão em Buenos Aires desde sexta-feira passada, em busca de reforços. Eles esperam trazer um jogador argentino de volta para o Brasil, mas isso dependerá de uma liberação do Boca Juniors. Que tem o atleta vinculado até junho, a diretoria do Flamengo está disposta a investir até 1,5 milhão de reais, equivalente a cerca de 300 mil dólares, para adquirir o jogador em questão, que ainda tem vínculo com o Boca Juniors. No entanto, o clube argentino está se mostrando reticente e dificultando as negociações. Apesar disso, o Flamengo já tem um pré-contrato garantido com o atleta, e pode esperar até o segundo semestre para contar com o reforço, com a chegada de Rossi. O Flamengo terá mais um goleiro disputando a posição titular com Santos, atual dono da meta rubro-negra. A expectativa é que o argentino ocupe a vaga no elenco que atualmente é ocupado por Hugo Souza, que tem negociações em andamento para se transferir para o futebol japonês. Já Matheus Cunha é considerado a terceira opção da equipe. Enfim, o Flamengo acertou os detalhes de um pré-contrato com o atleta em questão, que irá atuar pelo clube carioca até o final de 2027. Então não esqueça meus flamenguistas de plantão, já deixe sua opinião, o que vocês acharam da contratação de Rossi pelo Mengão? Sua opinião é muito importante para o Mengão, e deixe seu like, créditos da reportagem para o site Globo Esporte.